Charmosa miniaturas por cá com mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês a como colocar som numa miniatura simples. E além do som também, ele vai ter bluetooth. Vai ter um circuito também bastante legal, que é um farol, antena traseira, sete pisca-a-letra. Galera, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou estar fazendo passo a passo até como desmontar essa caixinha aqui pra vocês verem. Roda a vinheta, vai! Então, galera, a gente vai começar a desmontar a caixa usando uma chave, mas só que antes eu vou colocar com a miniatura aqui do lado, né? Pra poder não quebrar ela e ter a mesma linha. Então, aqui, ó. A gente vai começar a desmontar aqui a plaquinha que tem esses dois parafusos. Então, galera, a gente vai começar a desmontar... Deixa eu falar bem aqui. A gente vai começar a desmontar essa plaquinha que possui esses dois parafusos. Galera, não suma esses parafusos. Aqui vocês vão tirar com cuidado. Vou levantar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, é o conector do alto-falante. Pronto. E aqui é o conector da bateria. E aqui dentro tem a da antena. Então, a gente vai estar desmontando com cuidado, porque quem tiver o ferro de solda pode dar um pingo de solda aqui e puxar ele. Ou então, simplesmente, quem quiser dar um pique aqui e depois emendar, fica ao seu gosto. Mas eu vou tentar tirar ela inteira junto com a antena, pra eu não precisar dar pingo de solda nem nada. Aqui, agora, eu vou estar tirando o alto-falante. Aqui, ó, eu vou estar tirando o alto-falante. Aqui, ó, eu vou estar tirando o alto-falante. Você quer me acabar com a bicha. Lembrando, galera, ó, guardar todos os parafusos, viu? Porque depois vocês vão precisar deles. Aqui é o acabamento do alto-falante. Tem gente que não utiliza e tem gente que joga fora. Vou deixar aqui no canto. É, aqui, como a gente já tirou o conector do alto-falante, o que a gente vai fazer pra ele sair? Vai virar a caixinha. O alto-falante saiu. E é o alto-falante grande. Agora, vamos tirar do outro lado. Vamos lá. Tirando, tirando o último parafuso, o gradinho assim já sai, menos coisa, igual o outro. Enfia a mão por dentro, que ela empurra pra fora. E aí, ó, saiu. Aqui, agora, vamos tirar a bateria. Guarde também, se caso você for reutilizar a caixinha. Aqui, ó, sem enfiar a unha aqui. Ou então, uma chave que tem. Sai a bateria. E, galera, nós tiramos a bateria. Bateria azul, nós vamos dar um jeito de descolar ela aqui depois. Agora, vamos tirar a antena. Antena, eu uso um secador. Porque aqui dentro tem uma cola, uma cola quente. Então, a gente vai derreter essa cola quente pra poder puxar a antena. Trinta segundos com o secador já é o suficiente. Aí, galera, depois que vocês tiram, a antena já vem junto e já puro, já vem grudada aqui. Igual eu te falei, se você quiser tirar o clube do solo e não ter antena, não ter som no sobriquedo, só você tira a antena. E também, ó, pra quem faz mini paredão e não sabe onde encontrar a cornetinha, aqui vem duas cornetinhas. Só que eu não vou reutilizar. Mas aqui é fácil que vocês tirassem as cornetas, beleza? Pra quem precisar de uma alcia também, ó. Então, coloca ela aqui do lado. Aqui está a placa que a gente vai usar na miniatura, os dois alto-falantes e a bateria. Isso aqui a gente não vai reutilizar. Então, galera, pra vocês tirar a bateria, pra vocês não reutilizar a caixinha, vocês vão pegar uma chave... Uma chave de fenda, qualquer coisa pra fazer uma alavanca. Só pra fazer uma alavanca e vai levantando aos pouquinhos. Pronto. E aqui, ó, ela vem uma dupla face, tá vendo? E aqui vocês vão vir pra pegar o ferro de solda. Aqui, ó, vocês vão vir pegar o ferro de solda e dessoldar as duas partes. Só que aqui, eu vou só fazer isso daqui. Gente, mais fácil de arrancar. Então, galera, depois que a gente desmontou, o que vocês vão fazer? Onde está o fio vermelho junto com o fio do conector é o positivo. No meu caso, é o branco. Aí, vocês vão emendar aqui, eu vou dar um pico de solda aqui. E um pico de solda aqui no negativo. Porque esse conector aqui, ele vai encaixar aqui. Tá vendo? Ele vai dar um encaixe aqui. Só que eu não vou encaixar pra poder não ficar preso. Mas ele encaixa aqui. Porque aqui é a bateria e aqui é os alto-falantes. Então, eu vou estar deixando aqui no canto. E aqui, ó, vamos desmontar a caixinha. Porque isso aqui é o nosso gabarito pra encaixar a placa. Vai ficar filé, igual diz o Charles. Aqui, ó, você vai encaixar ela bonitinho. Então, a gente vai usar isso aqui como gabarito. Prontinho. Vocês praticamente irão quebrar a caixinha. Então, galera, pra gente colocar aqui bem certinho, centralizado a placa, a gente vai usar uma régua e uma caneta pra poder marcar. Primeiramente, a gente vai achar o centro do teto. Eu vou estar utilizando essa linha aqui de dentro. E essa linha aqui de dentro. As linhas estão dando mais ou menos 7.8. Dividido por 2 dá 3.9. Então, ó, aqui tá o centro. E agora a gente vai achar aqui também do capô. Aqui do teto. Aqui tá dando 7.5. Tá dando 7, né, no caso aqui, até ali. Tá dando 7. Então, aqui tá dando 3.5. Então, aqui que é o centro. Vou fazer aqui uma cruz. Pronto. Então, galera, essa cruzinha aqui, eu vou estar colocando ela no centro dessa caixinha, aonde vai a placa. Aqui, ó, vou dar uma dica pra vocês. Aqui no cantinho, nesse modelo de caminhonete, vai estar aparecendo a primeira linha e do lado de lá também. Então, o que eu vou fazer? Vou estar passando a caneta. Tá bom. Galera, uma dica. É difícil deixar bem alinhado, certinho, bonitinho. Aqui sai um pouco. Você pode ver que tá um pouquinho torto. Mas não tem importância, porque aqui tem meio centímetro. Aqui, ó, a borda tem meio centímetro, aqui tem meio centímetro. Então, depois de cortado, tem como alinhar certinho pra poder estar parafusando a placa. Então, até meio centímetro, não tem importância. Galera, a gente vai estar cortando o teto aqui com um estilete, que eu vou estar aquecendo numa trinta de fogão. Pra você que é criança, peça uma ajuda pro adulto. Porque fogo perto de criança vai queimar, e vai parar no hospital. Então, o que eu vou estar ligando o fogo, um pouco no baixo. Vou estar aquecendo aqui a lana do estilete. Ela ficou preta? Você já vem aqui na miniatura. Olha pra você ver como é que é mais fácil. Porque a gente fez um teste de tentar cortar com um estilete assim, normal. Tava fazendo muita força, e era perigoso estralar a miniatura e quebrar. Então, a gente aquece a lâmina. Aqui, ó. Você enfia o estilete e vai tirando. Prontinho. Aqui dá umas rebarbas, depois fica fácil pra você tirar. Galera, o teto aqui já tá cortado já, então vamos tentar aqui ver se vai caber, ó. Primeiro a gente falar a corteira, depois eu vou colocar aqui o estilete. É, parece que ficou um pouquinho curto aqui, que não tá entrando. Aqui que eu vou fazer aqui agora, eu tô observando aqui também, ficou mais próximo do risco desse lado do que desse lado. Aqui que eu vou fazer, eu vou abrir aqui um pouquinho e vou tentar a linha aqui mais... Um pouquinho só aqui, tirando uns dois minutos, nessa parte aqui de cá. Aqui tá pra vocês verem. Aqui tá mostrando uma caneta vermelha e aqui não tá mostrando nada. tá mostrando que tem tipo de nível assim, tá encurvado, mas pra dentro. O que que eu vou fazer através do estilete? Cortar aqui na lateral. Mesmo assim, ainda ficou pequeno. Vou cortar aqui um pouquinho mais. Vai fazendo assim, pouca forma, se você não cortar demais, fica grande. Vou tirar dois batalhos aqui, que eu coloquei apenas pra evitar que se confunda com o parafuso do display, ou acaba se perdura. Porque o parafuso que está atrapalhando o nosso display terminou de entrada. Agora, só brincar, dá uma passadinha, uma balançadinha aqui, ó. Prontinho. Agora eu coloquei aqui, já o display, agora finé. Falou o seguinte, que agora que tá, aparentemente, parece que esse lado está um pouco maior do que esse lado aqui. Pra ficar certinho, no centro eu vou utilizar uma regra pra medir. Olha lá, aqui tá dando 0.7 e 0.5. Aí galera, deu diferença aqui de menos de 1 minuto, mas pra mim tá perfeito, tá perfeito aqui. Agora, vou fazer como se fosse um grito com uma broquinha firme. Caso vocês não tiveram uma broquinha firme de 1 minuto a 1 minuto e 1 minuto e meio, você pode simplesmente colocar uma parafusa aqui e sair apertando. Fazer o seguinte, eu vou usar o profilo, feliz sabado, vou só colocar a parafusa aqui e eu vou, eu vou já, furar o teto parafusando aqui o parafuso. Olha aí galera, o teto, o display do rádio já está fixado no teto. O que eu vou fazer agora? eu vou desmontar aqui a brilha, a câmera, eu vou arrumar o jeito melhor para colocar aqui no alto-falante, talvez até dois, se caber aqui na parte aqui, por dentro da caçamba. Porque se eu colocar por fora, eu vou ter que fazer a espetida aqui, e eu vou ter que tampar, para ficar mais legalzinho, para permitir que eu amunguei no alto-falante fixado. Por quê? aqui eu vou colocar aqui uma bateria de 9V, que é de iluminação, que é o lugar que eu espero. E a bateria, eu vou colocar o alto-falante, não fica legal, fica tipo, inclinado, muito vago. E sem dizer, vai ficar tipo, meio difícil para a pessoa trocar, e além do mais, nesse carrinho aqui, devem ir para o mundo real. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um alto-falante, como se fosse no fundo, aqui embaixo, e vou ver aqui, se vai ter como colocar um alto-falante, por dentro da caçamba. Antes de montar aqui o carrinho, estou fechando aqui na final. mais alto-falante para depois. Arrumo um jeito de fixar a antena, para eu não ficar balançando. O que eu vou fazer, vou esticar ela primeiro, para facilitar o rádio, e vou colocar aqui, atravessado com miniatura. Vou colocar aqui a antena, esticado, para facilitar, para pegar rádio, essas coisas, porque se não, vou deixar a antena exposta, que eu vou ficar achando meio feio. Do jeito que está aqui, esse ponto de dica, na minha perna, foi lado direito, na minha opinião, ficou bacana demais. Agora aqui, eu vou simplesmente pingar, com a palatinha, que eu não tenho. Olha galera, uma dica aqui, para toda a sua vida, você tem que estudar, como você vai fazer, antes de já chegar fazendo. Eu vou colocar aqui, o alto-falante, aqui na traseira, e vou ver se vai caber, para a carcaça, aqui da miniatura. Está vendo que lado, ela está pegando, no alto-falante, ou seja, eu tenho que cortar, o alto-falante, ou vou cortar, a miniatura, um de dois. Eu não quero fazer, um de dois, aqui que eu vou fazer, eu vou arrumar um outro jeito, aqui agora, que se dá um outro jeito, para ficar, os dois alto-falantes. colocar aqui, mais próximo, aqui do fundo. Prontinho galera, ela foi muito mais, muito mais fácil, aqui, para conseguir fixar, o alto-falante. Está aqui o seguinte, essa aqui é a parte, interna, aqui do, do carrinho, sendo na frente, e a traseira. O alto-falante, aqui, vai ficar, no meio, desses dois fios. Porém, o que eu vou fazer, eu não vou cortar, o fundo não, vou simplesmente, fazer uns, vou fazer uns furos, aqui, o som do alto-falante, ficar para fora. E esses, coletores aqui, vou ver aqui, se vai, vou dar uma olhadinha, para ver se vai caber, aqui no display, não vai dar. O que eu vou fazer, eu vou ter que aumentar, aqui os fios, aproximadamente, 10 centímetros a mais, para poder, conseguir trabalhar melhor. Vou turvar, aqui assim, para conseguir encaixar, aqui dentro. E, a bateria aqui, está fácil, está simples e fácil, posso colocar, em qualquer lugar, aqui, vou colocar, aqui no palapuza, aqui mesmo. nós antes, vou ter que colocar, aqui, os conectores, para conseguir, colocar o conector, aqui na nossa partida. Eu vou colocar, aqui, aqui, que eu tenho um gás, bacana, aqui, bonitinho, e não vai atrapalhar, em nada. Vou fazer o seguinte, vou colocar cola quente, para esquentar, e já volto aqui, já. Fala, de novo, por favor. Enquanto a cola quente, aqui, está esquentando, aqui, eu vou fazer, os furos, já, para saída, do som do alto-falante. Primeiramente, para facilitar, aqui, eu vou fazer, uma marcação, aqui no alto-falante, aqui, usando aqui, só uma marcação, aqui, lero, lero mesmo, aqui, segurando aqui, aqui, dá para ver, os dois círculos, vou fazer o seguinte, vou utilizar a broca, de 4 milímetros, por causa de alguns furos, tipo, uns 4, 8, só, por causa do alto-falante, eu creio, que já esteja bom. Aí, galera, eu termino de fazer, aqui, os furos, aqui, do alto-falante, fiz, eu menos, nove furos, por alto-falante, o que, que, eu vou fazer, aqui, aqui, vou colocar o alto-falante, e vou fixar, para o alto-falante, o alto-falante, na lateral, simplesmente, só vim aqui, e colocar o alto-falante, aqui, nas laterais, ao redor do alto-falante, galera, você vai colocar, cola-quente, no alto-falante, todo, eu vou dar uma pausada, porque, se eu empurrar, bastante, a cola-quente, parece, que chega um ponto, que ela para, de sair, a cola-quente, você tem que dar, tipo, um tempinho, para poder esquentar, aqui no bico, se der um tempinho, passa mais, se der um tempinho, passa mais, enquanto, eu fiquei balanjando, bem isso aqui, aproveitei, já esquentando, aqui já, e eu vou lá, e passo o tempo, aí galera, o nosso chassi, aqui do carrinho, já está, já com o alto-falante, volta ainda, a furar, para colocar, a chave do farol, da seta, e também, da pisca-leia, estou jogando, aqui de cara, aqui já, até fácil, vou colocar aqui, na parte da frente, aqui mesmo, colocar aqui, tipo assim, farol, e a seta, e aqui embaixo, aqui é a pisca-alerta, que é a pisca-alerta, até a chavinha maior, o que eu vou fazer, aqui agora, vou fixar, aqui a antena, aqui na cabine, aqui do carro, já está esticada, já está esticada, o fio, do alto-falante, ficou um pouquinho curto, aqui para poder, ligar aqui, no teto do carrinho, se esses que são bons, vocês vão dar conta, de fixar esse daí, até que ficou legal, até que dá para colocar aqui, até que ficou legal, se você tombar, o carrinho, para o lado do alto-falante, dá para você conectar aqui, beleza, sem precisar, acrescentar fios, nem nada, se você colocar aqui, filé, está esticado, mas depois, vai ficar assim, você vai conseguir montar, aqui, se já tivesse a bateria, o nosso som já estava pronto, funcionando, mas, a nossa bateria, está sem o conector, o que que eu vou fazer agora, eu vou soltar o conector mesmo, aqui, a Charmosa, até falou para vocês, aqui, que a gente soltou, o conector, depois, geralmente, vai ter que soldar de novo, porque a gente precisa, desse conector aqui, para ligar a nossa placa, e se eu não me engano, era vermelho com branco, eu vou fazer o seguinte, vou também utilizar, aqui, o termo retrato, o termo retrato, significa, uma forma de isolante, tipo, fita isolante, para fios pequenos, o que que a gente faz, a gente coloca aqui, o primeiro, até o retrato, aqui no fio, depois, a gente vai soldar, utilizando, como um acessório, esse tipo, o tripeque, esse tripeque, eu fiz baseado, no canal do Leandro Felipe, bacana demais, canal de gambiarra, é o seguinte, dica para soldar, primeiro, você coloca, isso daí, nas duas pontas, que vão se unir, soldou, aí, o que que você faz, galera, vai colocar o termo retrato, em cima da solda, que você fez, para poder, isolar ela, senão, ele vai, se unir, com o, o polo negativo, da bateria, e vai fechar, um cortinho bravo, descarregando, essa bateria, que eu estou de segundos, acabamento, galera, terminei de fazer a solda, você pode esperar focar, pronto, aí galera, terminei de fazer a solda, para certificar, que a bateria, foi soldada, corretamente, está funcionando, aqui o display, vou conectar, aqui, de qualquer jeito, só para ver, o display funcionando, ligar, aqui agora, para vocês, pronto, o radinho, aqui, já está funcionando, já, vou dar, só uma prévia, para vocês, aqui, como é, que vai ficar, aqui, vou ligar, aqui, o alto-falante, e fixar a bateria, para fixar a bateria, mesmo, vou utilizar, aqui, apenas, uma fita, aqui, de praface, essas, fitas, do praface, que é tipo, de isopor, ela é mais baratinha, questão de uns, 3 reais, um rolo, mais ou menos, colocar, aqui, no palabriso, depois, eu vou, reforçar, aqui, com a cola quente, e, a primeira, eu vou testar, funcionando, o alimento, agora, quando tem os alto-falantes, agora, eu vou testar, aqui, o som, o jogo, já, está funcionando, já, agora, desmontar, para não ter, para atrapalhar, a gente, colocar as luzinhas, agora, é questão, das luzes, o que eu vou fazer, agora, eu vou, passar a cola quente, aqui, na bateria, depois, vou, soltar o farol, fazer os pulos, de 3 minutos, para colocar, farol, e seta, pisca alerta, e freio, agora, galera, o nosso som, já está ligado, já está funcionando, e tudo, falta, as luzinhas, vou soltar, aqui, o farol, aqui, vou desmontar, aqui, o farol, para conseguir, furar a luzinha, belezinha, agora, é só estudar, aqui, umas vezes, como é, que é feito, aqui, até, eu tenho, esse pininho, transparente, eu vou, empurrar, esse pininho, aqui, para fora, puxei, aqui, na mão mesmo, sai, prontinho, está vendo, amassamento, do farol, vou guardar, ela aqui, porque, se cair, no chão, quebrar, já é, ainda mais, que a gente, tem uma cachorra, aqui no chão, pepe, fazer aqui, do outro lado, aqui, é a mesma coisa, assim, se der um jeito, melhor, vocês, tem que puxar, a travinha, aqui, da frente, aqui, primeiro, depois, ela sai, saiu, só guardando, o farol, aqui, individual, pro jeito, aqui, é mais uma força, mesmo, saiu, do outro, saiu, do outro, já estudei, aqui, questão, de segundos, aqui, tem um furo, aqui, um caninho, um tubinho, um cilindro, isso aqui, vai ser o nosso farol, e aqui, vai ser a nossa seta, a nossa seta, aqui, tem esse cano, longo, aqui, não sei, por algum motivo, mas, vai, a gente, vai colocar o led, por aqui mesmo, e aqui, ele vai fazer o furo, aqui, do farol, vou utilizar o led, de 3 milímetros, então, vou pegar a broca, de 3 milímetros, fazer o seguinte, galera, vou furar esse link, tudo aqui, com o bloco, de 4 milímetros, tá difícil demais, viu, toma cuidado, pronto, agora saiu, agora o nosso farol, ficou um pouquinho grande, mas agora saiu, vou tirar o led, aqui, agora, ó, pra sair aqui, do outro lado, tanto no farol, quanto na seta, olha, o que que eu vou fazer, aqui, agora, já vi que de 3 milímetros, tá fraco, pra esse daqui, eu vou fazer o furo, já direto, com o bloco, adentro de 4, vou ver aqui, se segurando, aqui com a silicate, pra ver se, eu tô arrumando os ríscos, prontinho galera, os dois farol, que tá pronto já, os dois farol, já que eu tô com a mão, na fradeira, já vou colocar aqui, nessa luz de freio, que é o seguinte, só arrancar esse fino aqui, pronto, saiu de um lado, sai do outro, fazer o seguinte, um furo aqui embaixo, o outro furo em cima, pera, fala de novo, porque desfocou, o furo aqui embaixo, eu vou colocar o farol, furo aqui embaixo, colocar o freio, e aqui em cima, vai ser a nossa seta, aí aqui, eu vou utilizar o bloco de 3 milímetros, aqui galera, tá vendo, que aqui, é uma curva, aqui que eu vou fazer, eu vou fazer, tipo um ângulo de 90 graus, com essa curva, e depois eu vou alinhar ela, porque se eu ligar ela aqui, já é automático, que vai sair fora, e o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um furo meio inclinado, aí depois eu vou lá, e acerto, e agora aqui em cima, aqui em cima, eu vou fazer aqui mais para o canto, para servir de dar certo, prontinho, os dois furos aqui, já está pronto, agora eu vou fazer do outro lado, aqui do mesmo jeito, só testar aqui, para ver se vai entrar normal, agora, achar uma ozinha aqui, falta colocar aqui agora, os furos da nossa chave, o som já está pronto, finalizado, a parte aqui, onde eu vou colocar os leds, já está tudo furado, bonitinho, falta só os leds, agora falta a chave, onde eu vou colocar a chave, para fixar os botões, eu vou fixar aqui, o nosso carrinho, nessa parte aqui da frente, entre as duas rodas da frente, vou utilizar essa chave aqui, de três posições, para fazer a seta, porque é para acender do lado, acender do outro, e o nosso para acender o farol, e a piscaneta, vai ser a chave desse tamanho, de vez eu vou ficar aqui, medindo, o que eu fiz, eu fiz um gabarito paraguaio, mas funciona, o que eu vou fazer aqui, eu consigo medir, eu coloco a nossa chave aqui, de um lado, começa aqui, começa aqui, está aqui embaixo, eu vou medir aqui agora, o local onde eu vou cortar, para colocar a chave, o canetinho está vendo, que aqui a lateral, eu vou dar uma folga aqui, eu vou forrar um pouquinho para cá, beleza, essa alegria, vou forrar um pouquinho para cima, vamos embora, aqui, vem aqui, aqui vai ficar chave 1, vem aqui do outro lado aqui, puxa aqui, aqui, chave 1, chave 2, posso até arredoque um pouco, para ficar melhor, pronto, chave 1, chave 2, para arrancar essa marca aqui, do canetão, que é esses canetões permanentes, a gente usa acetona, acetona sai fácil, acetona, porque todo mundo deve ter em casa, a mãe fazendo unha lá, você vai lá e fala, mãe, me empresta acetona, mas você explica, que é para tirar a caneta de, marca da caneta, senão ela pensa em quanta coisa, e não pode, prontinho, agora a charmosa, com aquele jeitinho básico dela, de meter o estilete no fogão, vai cortar aqui, para a gente colocar, as nossas chaves, e aí galera, estou de volta, agora vou estar cortando aqui, as chaves, onde vai estar colocando as chaves, naquele jeito, simples e fácil, estilete, e se for mexer na cozinha, não é nada melhor, do que botar uma mulher, para se virar na cozinha, que ela entende bem de cozinha, e principalmente de fogão, estilete, e fogo, melhor jeito, para cortar plástico, aquecemos de novo, o estilete do charlinho, que a charmosa, foi lá e catou, como o charmos, fez a marcação aqui, vou estar seguindo a marcação, as chaves, desligam, duas posições, já está pronta, agora vamos para a terceira, prontinho, está prontos, os três furos da chave, então galera, aqui está a nossa chave, de três posições, e duas unidades, da chave, de duas posições, que é a que a gente vai utilizar, uma dica, esse furinho aqui, não pode nem pensar em cola, porque se for cola, vai travar, vai perder a função, então a gente vai estar passando cola, só aqui nas laterais, se você reparar bem, tem tipo uma alcinha, isso aqui serve para passar aquelas, é a abraçadeira de nylon também, aqui a gente vai encaixar, pronto, como é que ela ficou, já vou encaixar as três de uma vez, aí eu já passo a cola tudo de uma vez só, aqui, fica bonitinho, moleque é detalhista, os dois pininhos, vou pôr do mesmo lado, os risquinhos, agora, vou passar cola quente, agora, vou estar passando a cola quente, lembrando que não pode pegar naquele escurinho, então, vou estar passando na lateral, então galera, esse daqui é o nosso circuito, aqui está as setas, e aqui está o farol, e ela tem na traseira, então, eu vou estar colocando primeiro, os faróis, vou estar dando a dica para vocês, todos os leds branco, ele tem, lá dentro, o pigmento branco, também é só o branco, tá galera, então, vou estar colocando o farol primeiro, aqui, para ver o tanto, que ele vai entrar, esse daqui, dá pra fazer, galera, a câmera aqui, estou fazendo de tudo, aqui para a câmera focar, mas não está focando não, mas eu espero, que vocês estão vendo, tipo um pontinho, meio bege, aqui assim, aqui na pontinha da câmera, pontinho aqui, meio bege, esse daqui é o led, o led branco, o led branco, tem esse negócio, meio bege, aqui agora, também é melhor para vocês verem, a cabeça aqui, saindo para fora, aqui para iluminar, aqui o farol, a estrada, quando a pessoa, for brincar, essas coisas, eu vou colocar, vou mandar, o farol para fora, vou encaixar aqui, a lente, beleza, agora vou encaixar, aqui os dois juntos, sem fileiro, só alegria, agora já vamos meter, a cola quente aqui, para fixar, o nosso farol, aí galera, eu já coloquei o farol, e a lente já, e taquei cola quente, como a cola quente demora, eu preferia adiantar o vidro, agora, eu vou estar instalando aqui, a lanterna traseira, do nosso, do nosso carrinho, com o auxílio de um, um alicate desse modelo, você vai estar colocando o LED, e aí galera, já instalando os LED, vai estar passando a cola quente, também vai estar, dando aquele reforço, sem lembrar, a cola, o LED da seta, vai ficar mais fundo, para, nessa posição do carrinho, tipo assim, mais para baixo, porque quando você vai virar, o carrinho contrário, ele vai ficar na parte mais alta, ou, e também na parte mais, que estava furado, mais para o canto, para simbolizar a seta, e agora, já passou a cola quente, já nos dois, nas dois LEDs de seta, só vim com agora, o LED do, lanterna traseira, que é o freio, aí galera, dando continuidade aqui, Charmosis, já fixou aqui, tanto na frente, quanto atrás, as luzinhas, só lembrando, a luzinha de freio, nessa posição, está mais para cima, e a luz de seta, está mais para baixo, e aqui a luz de seta, está mais para as beiradas, e a luz do farol, está aqui no centro, a luz de freio, a luz de seta, é essa daqui, tanto para um lado, para acender um lado, para acender o outro, e o positivo do farol, e da luz de freio, é esse daqui, o negativo, é comum, é o mesmo, do acerto, do farol, é o mesmo aqui, que já está junto, aqui unido, como eu vou colocar, aqui a bateria, na nossa caçamba, aqui atrás, colocar a bateria, desse jeito, eu vou fixar, por fazer o furo, para entrar, o conector aqui, exatamente, nessa posição, aí assim, ela vai ficar, aproximadamente, desse jeito aqui, a bateria, vai ficar tipo assim, entrando aqui, lá para dentro, fixado aqui no meio, rotina, passa aí, eu vim aqui, melhor, para ficar, mais centralizado, é nesse daqui, agora, que eu terminei de fazer, vou fazer aqui, o furo, com uma bota, de 3mm, só alegre, agora, como a bateria, vai ficar, desse jeito, eu já vou colocar, o fita do para face, aqui nela, o papel, meu papel, é de raça, vou tirar a proteção, vou colocar aqui, os dois terminal, aqui da bateria, dentro do furo, que eu terminei de fazer, agora, eu só vou só, encostar ela aqui, e acabamento bom, e vixi, você enfia, e ela volta, você enfia de novo, e ela volta, pronto, aqui, aqui, já o negativo da bateria, o negativo, e o positivo, o negativo, eu vou juntar, os negativos, tanto do farol, quanto da seta, aí galera, terminei de soldar, aqui, o fio negativo, do farol, freio, e da seta, esse aqui, é o positivo, positivo, a gente vai ligar, na chave, aqui do lado, aqui da chave, a gente vai fazer o seguinte, vai ligar no pino do meio, dessa chave, de três posições, ligar em um dos terminais, da chave, de duas posições, e finalizar na última chave, terminar aqui, vou fazer, vou colocar, estando aqui na ponta, e começar, um fio primeiro, depois o outro, uma chave primeiro, depois a outra, olha galera, o fio positivo, está ligado aqui, em todas as chaves, aqui ó, vou fazer o seguinte, esse daqui, vai ser o nosso farol, pisca alerta, e a seta, para um lado, para o outro, o farol, pegando aqui o fio, já vou soldar aqui já, a mágica, que aconteceu galera, a mágica, já começou a acontecer, terminou, agora se ligar aqui, de um lado, agora, a seta, para o outro lado, vou desligar aqui galera, a luzinha aqui, porque senão, vai acabar a bateria, aí não vai ter nem chance, nem da gente mostrar a frente, como é que agora, daqui, eu vou fazer a chavinha, e virar a seta, de seta, para pisca alerta, ou seja, para acender os dois lá, de uma vez, simplesmente, vou acrescentar, dois diodos, nessa chavinha aqui, da seta, ligada na chave de seta, não, acrescentar dois diodos, na chave de pisca alerta, juntando os dois, a noz, ou seja, positivo dos diodos, e colocando os negativos, dos diodos, na chavinha de seta, ficou meio confuso, mas vou fazer aqui agora, aqui para vocês entenderem, aqui galera, tem dois diodos, e esse lado de cá, é positivo, o lado de cá, tem um risco preto, que ele é negativo, o que que eu vou fazer, vou juntar aqui, os dois positivos, juntei os dois positivos, afastei aqui, está vendo aqui, tem dois negativos, separado, e um positivo, o que que eu vou fazer, vou só juntar aqui, os dois positivos, que é agora aqui, prontinho, aqui eu já vou cortar, aqui já, esse que é positivo, eu vou colocar, na chavinha de duas posições, que é aquela liga e desliga, soltei, agora um dos terminais, esse diodo, vai vir para esse lado, da chave, já começou a piscar ali, começou a piscar de um lado, vou para o lado da chave, agora aqui, o outro diodo, vai vir para outra chave, agora os quatro, estão piscando, piscar alerta, nesse caso aqui, a chave de duas posições, ela já deve estar acionada, no modo de ligado, exatamente, desligando aqui, pronto, só alegria, galera, o nosso carrinho, já está pronto, as luzinhas, já está funcionando, o som já está funcionando, agora vamos fechar ele, para poder fazer uma recarga, recarga até que não, porque ontem a noite, eu deixei carregado, vamos fechar ele aqui agora, e já vamos botar esse trem, para funcionar, eu vou para a frente, para as unidades, olha que coisa que tem, e a panela, que ficou pequena, esse trem, a panela, me dá um jantinho aqui, uma corradinha aqui, tudo ligou, tudo ligado, dá uma jantadinha aqui, no fim, encalamento, de lero lero, já encaixa aqui já, a parte de cima, esqueci que esse trem tinha mais claro, não tem filé, com alegria galera, aqui mostrando para vocês, pisca alerta, apagar, você deu farol, antena traseira, agora senta para um lado, agora vamos botar esse trem, tudo para funcionar aqui, tudo aceso aí, olha galera, a miniatura aqui, personalizada, agora aqui, eu vou ligar o som também, está faltando um toque final, que essa miniatura tem, e poucas tem no mercado, aqui é o bluetooth, vou colocar agora, o adaptador do bluetooth, aqui da miniatura, desligar as luzinhas, só um minutinho, eu estou voltando, para transformar aqui, essa miniatura, em reprodutor, de som bluetooth, eu vou utilizar aqui, o adaptador usb, que é simplesmente conectar aqui, ligar, e agora, eu vou conectar pelo bluetooth, e vou continuar, vamos lá, só ligar aqui, eu vou ativar a função bluetooth, só seguir aqui agora, aqui ó, em configurações, bluetooth, ativar bluetooth, e vai reconhecer, e conectar, conectou, o que você faz, vou entrar aqui no youtube, agora é só entrar aqui no youtube, e procurar para reproduzir, aqui qualquer tipo de música, e aumentar o volume aqui no máximo, já está reproduzindo aqui, viu, se eu diminuir aqui, o som abaixo, vou colocar aqui para vocês, aqui para você ver, que eu não estou mexendo no som, para você ver aqui, que eu não estou mexendo no celular, só aumentar aqui o volume, o que eu achou bacana demais também, se eu mudar a faixa aqui agora, vou mudar o vídeo também, o vídeo lá muda, se eu mudar aqui a faixa, vou mudar a faixa, e aí galera, foi complicado, foi longo, mas está pronto aqui, a nossa miniatura, se você viu esse vídeo até o final, poste aqui nos comentários, aqui embaixo, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quantas pessoas, conseguem ver a gente, até o final do vídeo, e se você entendeu, poste aqui para a gente, que foi fácil de entender, qualquer coisa, tem os links, aqui embaixo, aqui na descrição, dos de como fazer o farol, e como fazer também a sepa, vou deixar aqui embaixo, o link, depois você entra lá, tenta fazer suas miniaturas, se vocês não conseguirem, qualquer tipo de dúvida, é só postar aqui nos comentários, ou mandando e-mail para a gente, valeu! E aí E aí E aí